Rodrigo, onde vender milhas para ganhar dinheiro? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar no detalhe algumas opções de você vender milhas para botar dinheiro no seu bolso, tá bom? Então vem comigo! Antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar, eu sou o Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como o Marco das Milhas. E aqui no canal você vai aprender tudo sobre educação financeira em milhas, viagens e cartões de crédito. E uma pergunta que me fazem bastante é, como é que eu faço para vender milhas? Onde é que eu vendo as minhas milhas? Beleza, hoje existem duas formas de venda, na verdade três formas de venda. Você pode vender em sites na internet ou você pode vender no particular e tem duas formas de venda dentro do particular. Vou começar pelo mais tradicional, nos sites, na internet. Hoje você consegue vender milhas em sites como a Zap Milhas e a Bank Milhas. A diferença de um para o outro é que a Bank Milhas ela paga antes de usar as suas milhas, a Zap Milhas ela paga depois de usar as suas milhas. Só que a Zap Milhas ela paga mais do que a Bank Milhas. Então não tem certo ou errado, tem o que você deseja. Você quer receber antes, mas quer receber menos, vende na Bank. Você quer receber depois, mas quer receber mais, vende na Zap. E o que é a venda de milhas? A venda de milhas é o uso das suas milhas para a emissão de uma passagem aérea. Então existe a venda no particular. O que é essa venda no particular? É você emitir uma passagem aérea para alguém e consequentemente você cobrar um valor por isso e ganhar dinheiro por isso com as suas milhas. Você pode vender no particular captando clientes nos seus grupos de WhatsApp, seus parentes, amigo, vizinho, enfim. É super fácil ou pelas redes sociais. Inclusive a gente tem o treinamento gestor de milhas que a gente te ensina várias formas de captar clientes. Onde inclusive os gestores de milha faixa azul, eles no momento que eles começam, não precisa nem ter milhas. E por que não precisa ter milhas? Porque existe um balcão de milhas onde você consegue negociar. Você consegue comprar de alunos, revender. Então o gestor de milhas faixa azul, por exemplo, ele só precisa encontrar cliente, já que a emissão da passagem vai ser feita por algum colega do treinamento que vai ganhar um valor por isso e o gestor faixa azul também vai ganhar um dinheiro por isso, porque vai ganhar esse lucro. Ou seja, o jogo da venda de milhas, o jogo da gestão de milhas é um jogo do ganha-ganha, onde todo mundo sai ganhando. A pessoa que vai comprar a passagem aérea, ela está comprando mais barato do que na companhia aérea ou está tendo um atendimento mais premium do que se fosse na companhia aérea, porque às vezes não é só sobre preço, mas é sobre valor agregado. Então às vezes a pessoa está disposta a pagar um pouco mais para ter um atendimento mais premium. Não é à toa que muitas pessoas viajam com agências de viagem. Agência de viagem você paga infinitamente mais do que se você montasse a sua viagem. Mas por que as pessoas pagam por agência de viagem? Simplesmente pela comodidade e a segurança. Então da mesma forma, essas pessoas vão pagar mais caro muitas vezes para um gestor de milhas por conta desse conforto. Então vamos lá. A pessoa ganha porque vai comprar a passagem mais barata ou vai ter um atendimento privilegiado. A pessoa que vende essa passagem, se ela não tiver as milhas, ela vai ganhar na diferença entre o que ela está pagando lá dentro do balcão e o que ela está vendendo para o cliente final. Se ela tiver essas milhas, o lucro dela é ainda maior e ela está ganhando mais dinheiro do que se ela vendesse no balcão ou se ela vendesse dentro da internet. Então todo mundo sai ganhando. É um jogo do ganha-ganha. Por isso que hoje o nosso treinamento de gestor de milhas é um sucesso. A gente já transformou a vida de milhares de pessoas. Pessoas que fizeram transição de carreira. Pessoas que estavam desempregadas e encontraram no mundo das milhas uma forma de ganhar dinheiro. Pessoas que resolveram fazer das milhas uma renda extra e hoje é a renda principal. Então tem uma série de histórias dos nossos alunos. Inclusive no dia 4 de novembro a gente vai fazer a nossa maior Black Friday da história, a nossa maior oferta da história, onde o treinamento de gestor de milhas vai ser um dos treinamentos de todo o pacote que a gente vai oferecer de forma vitalícia. Então se você ainda não está inscrito, não está inscrito e por algum motivo tem interesse, eu já deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo. No dia 4 de novembro a gente vai montar esse pacote, preparar essa oferta nunca feita antes na história. A gente vai revolucionar o mundo. Com alguma dúvida coloca aqui abaixo no campo de comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.